Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Bem, sexta-feira, 16 de agosto de 2024, incêndio na Chácara Junqueira. É isso que resolveram. Chácara Junqueira ardendo em chamas. O que acontece? Novamente, algum espírito de porco chegou e colocou fogo na vegetação que já está seca. Deu um trabalho monstro para o pessoal da Defesa Civil. Eu ainda estou defumado com cheiro de fumaça, estou cheirando muito mal. Cheiro muito forte de queimado. Os meninos deram sangue lá e não teve jeito. Teve que chamar o caminhão pipa porque no abafador não tinha condições. Eu sempre falo que a Defesa Civil de Ouro Fino está faltando equipamento. Eles não têm um monte de coisa. Eles fazem milagre apagando fogo na cidade de Ouro Fino. Um abafador só, eram dois, quebrou um durante o trabalho. De bater, ele ficou quebrando. Um abafador. Tinha quatro voluntários, mas não tinha jeito. Um cansava, passava o abafador para o outro. E acabava apagando o lugar, o fogo voltava. Até que o caminhão pipa foi acionado e aí conseguiu debelar o incêndio. Acabou por volta de nove horas da noite, mesmo horário de ontem. Bom, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu vou chamar um rápido intervalo. É coisa curtinha, 20 segundinhos só. Na sequência, a gente já vem com as imagens, deslocamento para lá e imagens do combate ao incêndio na Chácara Ferreira. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa D'Amelos e queria convidar vocês para vir conhecer os nossos sabores de sorvete. O melhor sorvete é a sair da região. Ah, gente, mais uma denúncia de incêndio criminoso, provavelmente criminoso, dessa vez na Chácara Ferreira. Chácara Ferreira, para quem não sabe, é do lado do Ouro Verde, aquele loteamento novo que está sendo construído entre o Ouro Verde e a rua Joaquim Chavasco. Então vamos lá, o pessoal da Defesa Civil já está lá. Tem mais um da Defesa comigo aqui no carro comigo. E vamos tocar lá para o Chácara Ferreira ver o que pode ser feito. Provavelmente incêndio de vegetação, provavelmente o cigarrinho foi jogado, alguma treta assim nesse sentido. Olha lá, estou subindo aqui, passando agora a Senadora Miranda Júnior. A gente já vai pegar ali a perimetral Joaquim Francisco de Assis. E aí já está bem perto do... Da onde é o foco do incêndio. Olha lá. Parece que nessas horas a gente chega aqui e dá mais trabalho ainda, pessoal. Parece que demora o semáforo nessas horas. E aí já está no prefeito Zassé. Vamos tentar ultrapassar esse pessoal, já que é uma mão dupla. Ó, vindo na contramão, olha só, gente. Aqui tem que resolver esse problema, viu, pessoal do Departamento de Trânsito. Transformar 7 de Setembro em mão única. Só sobe. Que aí acaba esse problema. O pessoal desce aqui, ó, 7 de Setembro. Aí quer ir para o centro e não quer fazer o contorno lá na frente. Fazer o contorno lá, mais ou menos uns 600 metros. Ou seja, anda meio quilômetro, por causa do quilômetro, para poder fazer o contorno. A pessoa não quer, entra na contramão. Então tem que ver isso aí, ó. E ainda acaba por causar um acidente, né? Uma hora vai causar um acidente. Uma hora vai dar problema. Ó, cara, vamos entrar aqui. Não sei o nome dessa rua até hoje. Ali a gente já está na Joaquim Chavasco. A gente já está na Joaquim Chavasco. A gente já está na Joaquim Chavasco. E o fogo está alto. Muito alto. Bom, vamos dar uma olhada no seguinte. De repente está restrito numa quadra de lote. Aí ele não oferece risco. Vai ser contido de qualquer maneira com a hora que acabar o combustível. Agora vamos chegar lá para ver. Vamos lá. Bom, tá aqui ó, essa aqui é a Chácara Ferreira, tá, era uma propriedade, tinha uma casa muito antiga, aí eles se transformaram em um residencial. Ele tá do outro lado, eu tô vendo lá o Beto, o Carlos, o pessoal tá usando o abafador. Só que tem dois focos. Vamos mandar esse povo botar fogo no rabo, olha o trabalho que dá pra nós. Olha só. Lembrando, o Carlos, ele é um voluntário de defesa civil, tem 16 anos. Aí quando tem essas coisas, o avô traz, o pai traz. Aqui tá muito forte, aqui só com caminhão pipa. A fumaça tá na cidade inteira, gente. A coisa tá feia. Aqui tem uma passagem, vamos... É, coloca... Não, já queimou bastante, olha só. Eles vão conter ali. Mas olha só, vou colocar uma luz. O que quer que é lá, ô... Olha isso. Tá vendo? Isso que tudo já queimou. O pessoal veio pela parte de cima, e eu vim por baixo. Isso que tudo já queimou. Tudo já queimou. Ali na parte de cima é o ouro verde. Aqui eles vão deixar queimar, porque só tem essa... Não tem como ele ir mais longe, entendeu? Ali no... Aqui é terra. Ele vai ficar restrito nesse pedaço aqui. A hora que queimar, acabou. Mas olha só. Eu tô chegando em casa quase todo dia defumado. Lá, onde eles estão... Aquele ponto lá... Tem residência lá pra baixo. Então, eles estão controlando... Aonde pode causar riscos pra... Algum morador. E aí, o que é queimou? 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 Eles estão usando abafador Abafador tem alguns que é feito de Um chumaço de mato Alguma coisa assim que é o caso que o Beto está usando lá E os outros abafadores Estão na mão dos outros voluntários Olha isso A situação que ficou isso aqui Lembrando a linha de transmissão Da CEMIG passa aqui Olha lá Não sei se é da CEMIG Provavelmente é da CEMIG Eles vão pela parte de cima Isso aqui é um terreno Da chacra Terrenos aqui não são grandes Há um chacra Mas é terreno de 300 metros, 200 metros Centro da cidade Olha isso Eles estão controlando ali porque pra baixo tem mais mapa Outro lado Da cidade ontem Nós tivemos um problema sério ontem Fizeram Fizeram uma queimada feia E apesar desse vídeo falar que não houve registro de animais mortos Chegou um áudio dizendo que tinha cheiro de animais queimados Queimados Mas o áudio chegou dando essa informação Aí funciona assim Eles param um ponto E identificam se vai ter matéria orgânica pra continuar queimando Aí faz o bloqueio Aí aquela matéria queima acabou Tem quatro voluntários da defesa civil atuando nesse fato aqui Ah, eles contiveram ali Mas o incêndio voltou Então vai ter que voltar Vai ter que vir e fazer o combate novamente aqui E tacando fuligem Muita fuligem Não sei se vocês conseguem ver Olha isso Vou fazer de uma maneira que Aí Trabaixo não desce porque é terra Isso aqui foi Uma pergunta É obтра Outra Hoje eu estou no lugar do Carlos Ah é? Fazendo o marco Chegou mais um voluntário Ali perto da caixa d'água do Demai Eles tinham feito o controle já Voltaram, foram para o outro lado Aí voltou o fogo Detalhe hein, o pessoal está sem equipamento Está só abafador aqui, mais nada Não tem uma bomba costal Não tem nada Esse pessoal já está cansado de ontem Todo mundo trabalhou o dia todo É Foram para o combate ontem Quem trabalhou até mais tarde Trabalhou, saiu do trabalho Foi para o combate lá Aí em cima No São Judas né Que acabou descendo ali Para o outro lado Queimou o cafezal Queimou tudo Aí o negócio acabou mais de nove da noite O pessoal cansado Aí todo mundo foi trabalhar hoje E de novo O combate aqui ó Olha isso Está ficando um buraco Ali A preocupação que Vocês vão tentar cercar Para o negócio não ir para o outro lado Aí tem uma rua ali Vamos dar uma olhada por lá Vai parar aqui Ó Bento levou aqui para favor O quebrou? O quebrou Ó Ô Cário Checa por baixo Por aqui ó, é só os pedaços? Não, eu vou para o pão. É só a manteiga aqui, aqui não vai queimar mais nada. Vem nas costas do fogo aqui ó, vem pelas costas dele que é melhor. O problema é que lá, que lá vai ficar muito tentinho. Espera aí se que joga aqui. Chega por baixo. Bate seguro cara. Bate o negócio dele mesmo. Opa! Não tem. Não tem, bota. Vamos dar as coisas só ali ó. Fica acabando né. Vai entrar aqui ó. Caramba, não. Porra, eles estão passando aqui ó. Aqui em cima não vai pra lá Carlos? Já quero que voltar no meio, que o fogo voltou né. Ele reacendeu. Fizeram a contenção. Separaram o que deu. Aí o fogo voltou. Bom, não teve jeito, já pedi socorro com o caminhão-pipa O caminhão-pipa chegou agora Eles estavam fazendo o que podia no abafador Mas aí não rolou Agora, até que foi rápido É, agora vai embora, agora paga mesmo Aí tem aqui umas frases, o Brasileiro que eles falam Vamos apagar também Ai, suco Ai, suco Ai, ai 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 Ai, ai Ai Oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí Medita E aí E aí standard E aí E aí Muito bem. Bem, este foi o incêndio desta sexta-feira, é o terceiro dia seguido. Primeira na quarta-feira, lá no lixão da cidade de Confidentes, também criminoso. Ontem, no São Judas, que acabou indo e vazou, foi para o outro lado, foi uma coisa muito feia. E hoje, na Chácara Ferreira, três dias seguidos, com incêndios criminosos. Infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu que a gente tem que respeitar o meio ambiente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, eu estou ficando por aqui. E se você sabe quem coloca fogo, denuncie, denuncie incêndio criminoso da cana, é prisão. Até a próxima, bom final de semana a todos. Valeu. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.